Eu nasci num lar onde minha mãe, ela era Adventista e o meu pai não. Fazia o culto todos os dias pela manhã, à tarde. E isso foi durante nove anos da minha vida que ela passou pra gente. Eu sofri muito com a morte da minha mãe. Aquilo ali me deixou traumatizado. A 50 metros da igreja, um carro se desgovernou e passou por cima de mim, da minha mãe e dos meus dois irmãos. Fazendo com que mudasse a nossa história naquele momento ali. Ficou três crianças sem mãe. A notícia foi pro meu pai, se enterrou ainda mais no álcool. E agora ele teve câncer na garganta e perdeu também sua vida dois anos depois. Me encontrei desesperado. E foi numa tarde dessa. Um senhor tava fumando maconha numa esquina. Eu passei e perguntei pra ele por que que ele fumava aquilo. Ele falou pra mim que aquilo deixava ele tranquilo. E dali começou uma vida de tormento. Roubo, droga. Quinze anos. Voltei a morar na casa que era do meu pai. E comecei a cheirar cocaína. E comecei também a usar droga injetável. O vício só foi aumentando. E me afundei. Minha vida virou um inferno. Perdi família. Perdi tudo. Tudo que você pensar, eu perdi. O que sobrou pra mim depois que eu virei mendigo, morador de rua, que não tinha mais nada? Sobrou a Bíblia e o livro Ciência do Bom Viver. Eu fui internado em mais de 50 clínicas de recuperação. Seis vezes no HPM, Hospital da Polícia Militar. Em inúmeros lugares. Nada resolvia. Fui preso seis vezes. Passei vários aniversários preso. Tudo que você pensar, eu fiz. Tudo e mais um pouco. E conheci uma garota, há vários anos atrás, amiga de infância. E nós nos encontramos depois de velho, aos 18 anos. Nos relacionamos, usamos drogas juntos. Em meio a isso, ela falou um dia pra mim que tinha AIDS. Ela já morreu. Ela já não existe. Mas tem 15 anos que eu adquiri o vírus da AIDS. Explica como eu tô vivo. Eu não sei. Sabe? O galpão. Aonde eu fiz muito uso de droga. Tinha um toco atrás de uma porta de aço. Eu me sentava ali e ficava fazendo, sabe o quê? Lendo a Bíblia. O espírito de profecia chorando. E falando com Deus. Quando que esse milagre vai acontecer? Quantas noites entra e sai e nunca acontece. Nunca muda a minha vida. Eu vou dar fim na minha vida é hoje. Porque eu não aguento mais isso. Fui no vão central, amarrei uma forca e voltei ali. E fiz mais um pouco de uso de droga e comecei a andar em direção àquela forca. Verso 19 e 20. Nós encontramos a solução para essa escravidão. Porque essa escravidão, ela não continua. Pela graça de Deus. O Senhor Jesus quebra essa cadeia, quebra essa corrente. Mas graças a Deus, porque naquela madrugada, três horas da manhã, Deus entra com providência para mim e começa a contar uma história. Eu estava sozinho e comecei a procurar quem é que está falando. E comecei a olhar, mas comecei a ouvir. E continuei ouvindo. E aquela pessoa que estava falando, disse assim, você pode estar num leito de dor sem saber o que fazer. Eu quero dizer que Jesus sempre vem e acalma a tempestade. Eu posso estar falando para você, que usa droga e não sabe mais o que fazer. Está aí desesperado nessa madrugada. Eu quero dizer que Jesus sempre vem. Eu quero que você se ajoelhe aonde você está. E nós vamos orar. Nós já temos a liberdade. Eu me ajoelhei e orei. Essa liberdade é real. Naquela hora que não tinha ninguém. Jesus usando ele para salvar a minha vida. Eu não me enfoquei naquele dia. Devemos essa liberdade com ele e para ele. Entrei numa clínica depois de 22 anos. Perdido, sem esperança nenhuma. Minha história ali mudou. Comecei a pregar o evangelho. E dez meses depois, dez pessoas haviam sido batizadas. Drogadas, prostitutas. Pessoas perdidas. E são inúmeros os milagres que Deus tem feito na minha vida. A minha família que tinha me abandonado. A minha família que tinha me abandonado toda, voltou e me abraçou e me amou. Algumas pessoas têm me perguntado como eu fico tão alegre e feliz porque Deus me faz assim. Perdido e triste eu estava quando eu estava na escravidão do pecado, dormindo na rua, rasgando sacola pelas ruas de lixo. Mas hoje eu tenho essa paz e a certeza de que muito em breve vou encontrar Jesus vindo nas nuvens dos céus, vou subir e vou encontrar com a minha mãe, onde aos nove anos foi desfeito o meu lar. E ali eu vou ter um lar feliz ao lado de Deus e quero muito ter ao seu lado. Se prepara, Jesus está voltando. Se prepara, Jesus está voltando. Se prepara, Jesus está voltando.